Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Felipe Soares, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 54ª sessão ordinária que, iniciado às 14 horas, foi encerrado às 16 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. O senhor conta com um tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, expediente inicial, deputado Felipe Soares, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, deputada Marta Rocha e eu passamos o dia ontem em Brasília. Fomos em missão, definida aqui pela Assembleia Legislativa, ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no gabinete do iminente ministro Benedito Gonçalves, relator de um feito absolutamente relevante para os concursados de 2014 da Polícia Militar. que, a nível de recurso, o pleito subiu para o STJ. E, a inicial desse processo diz respeito da necessidade de serem computadas para a nota dos respectivos concursados, três questões anuladas da prova de história, porque assim o previa o edital do concurso público. E, pelo princípio da isonomia, se um teve esse direito, esse direito se estende a todos. E o que tem acontecido, que tem dezenas de ações desses concursados sobre esse tema, quiçá na ordem de 400 ações, em, talvez, 10% delas favorável ao pleito de se obedecer o edital e contar esta nota para todos do anulamento das questões, e tem nove vezes mais outros processos aqui, em primeira instância, que negaram essa hipótese. Olha, e os concursados precisam serem chamados para continuar o exame, que ainda falta a redação e faltaria também o TAF e outras questões inerentes à emenda do concurso. Mas a Procuradoria-Geral do Estado não se sente confortável em decisir pelo um lado ou pelo outro, na medida que aqui o Tribunal de Justiça tem decisões em ambas as direções. Então, como este processo foi o primeiro que subiu ao STJ a nível de recurso e conta com um excelente parecer do Ministério Público Federal reconhecendo o direito como o bom, subiu para a segunda instância. E lá, duas questões são relevantes. primeiras, se o recurso poderia ser impetrado, porque teria a possibilidade do concurso estar prescrito. O próprio ministro Benedito Gonçalves, em outros processos, já tinha dado uma decisão considerando que a prescrição de um concurso se dá após a data da sua homologação. Aí que conta o tempo da prescrição. Por via de consequência, esse concurso, apesar de ser um concurso de 14, salvo o erro de memória, foi homologado em 12, em 12, não, em 22, por via de consequência, está em pé. E a segunda questão, é uma questão de mérito, mas é uma questão constitucional, se tem mais de 20 que foram beneficiados por decisões no judiciário e hoje já trabalham na Polícia Militar, por isonomia, se esse direito de anular as questões e contar os pontos a favor dos mesmos, não valeria para todos. Evidentemente que lá fomos, deputada Marta Rocha, eu, o procurador da Assembleia, doutor Robson, e também presente uma procuradora da Procuradoria-Geral do Estado, foi demandar prioridade para esse julgamento. Até porque a área da Segurança Pública estratégica, e o senhor sabe muito bem, mesmo que se faça outro concurso, até a homologação, quanto tempo vai passar? E nós teremos já de disponibilidade 400 pessoas para ultimar as provas que faltam ainda. Então, estou trazendo aqui um relato do que ocorreu. Isto foi, esta aí da Brasília foi decidida aqui pela Assembleia, no sentido de a gente tentar dar rapidez a esse julgamento. Sabe, V. Exª, que não é coisa fácil, as pautas do STJ são imensas, mas, como agora também estão decidindo de forma remota, estão dando mais agilidade. então, estou vindo aqui em plenário para a satisfação da ida da minha deputada Marta Rocha e da minha ida à Brasília no dia de ontem, com essa finalidade precípua. Muito obrigado, senhor presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.